A entrevista com o ex-ministro da Saúde Alcine Guerra por chamada de vídeo foi antes do anúncio russo. O ex-prefeito de Pato Branco, que é médico, já demonstrava entusiasmo com base em seus contatos em todo o mundo. Eu estou muito otimista. Eu falo seguidamente, várias vezes por semana, com pessoas do mundo inteiro, da Europa, da China, da Rússia, e eles estão otimistas. Daqui a pouquinho, quando eu desligar você na televisão, eu vou falar com um russo que mora em São Petersburgo e que me diz que a vacina russa está pronta e que os chineses estão muito adiantados. Então, eu não sou otimista por achar que. Eu tenho informações de que a vacina está a um passo de ser efetivada. Graças a Deus. Tomara que isso dê certo ali. E Alcine prevê que a vacina vem logo. Eu aposto em dois ou três meses, Arik. Temos uma vacina inglesa muito adiantada, com nove mil e poucos testes aqui no Brasil, nove mil e poucos brasileiros testando. Temos uma vacina chinesa iniciando os testes também. Os russos me dizem que eles têm uma pronta para colocar no mercado já as injeções, em outubro. O que significa? É um governo, assim, um pouquinho autoritário ainda. Mas o que significa é que eles devem ter já a autorização, a certificação da vacina pelos seus órgãos científicos. E devem estar iniciando a produção industrial. Eles têm 140 bilhões de habitantes, quer dizer, eles precisam de 140 milhões de vacinas. Mas eu calculo que se eles estiverem nesse passo, até o fim do ano eles podem chegar ao bilhão de vacinas e fornecer para o mundo inteiro. A Alceni Guerra foi o ministro que investiu muito em vacinação da população. Lamenta o que as fake news têm feito nos últimos anos. Essas pessoas que utilizam fake news para falar mal de vacina, eu gostaria só de dar um pequeno exemplo. A Organização Mundial da Saúde me disse, quando eu era ministro, que nós chegaríamos a um milhão de casos de sarampo no Brasil, no nosso governo. Já estávamos com 200 mil e que nós perderíamos dezenas ou centenas de milhares de crianças. E nós vacinamos todas as crianças brasileiras, 46 milhões delas, em um mês. E nunca mais tivemos sarampo no Brasil, até recentemente. Quando sarampo importado de outros países chegou de novo ao Brasil. Eles não tinham vacina e nós tínhamos vacina. Mas nos últimos anos, porque não tínhamos o sarampo, ele foi assim, a vacina foi abandonada. E agora é necessário voltar. Então eu falo assim com, não vou usar a palavra autoridade, Ari, mas vou falar a palavra experiência. Com a experiência de quem teve que se debruçar na vacina para salvar milhões de crianças, conseguir o salvar, a vacina é uma benção de Deus. Se eu comparo a invenção da vacina à invenção da escrita. Tão importante quanto permitia. A escrita permitiu que o conhecimento fosse difundido pelo mundo inteiro. E a vacina permitiu que nós sobrevivêssemos para termos esse conhecimento. E a vacina permitiu que o conhecimento fosse difundido pelo mundo inteiro.